Tem que abaixar para poder enxergar um pouco, praticamente um hot wheel, ele é minha coluna aqui, olha. Aí rapaziada, daquele jeito, hoje eu convidei um amigo meu, bem alto, já que muita gente me perguntou aqui, se cara alto dá para dirigir bug, como é que é ser confortável, eu resolvi chamar esse amigo meu e vamos dar um rolé. Então rapaziada, se eu um cara meio alto, tenho perto de 1,70, aí eu falei, vou chamar um cara um pouco mais alto que eu, um cara meio altinho assim, perto dos 2 metros de altura, para fazer aquele teste, né, se funciona aqui no bug, se dá para andar nesse bug aqui, se é confortável. Aí eu chamei o meu amigo, Leonardo, beleza? E aí? E aí, será que dá certo andar nesse bug aí? Dá, dá. Vamos ver se fica confortável. Mas você já andou em bug já, bicho? Já, quando tinha 15 anos, 16, né, faz muito tempo. É? É, mas que está ajeitadinho, então acho que dá para... Mas você era grande assim ou era pequeno? Cara, com 12 anos eu tinha 1,80, então já estava bom já. Tem quanto de altura? Tem 1,90, não tem 2 metros não. Não tem 2 metros? Nada não. É, não tem 2 metros, mas é quase lá. Dá para dar uma diferença aqui. Meu ombro é mais alto ainda aqui. É, ele é um pouco mais alto que eu, mas nem tanto também, né? Então, ó, esse é o bug, hein? Você vai andar hoje, toma cuidado, porque... Se você não tem muita experiência em andar em carro potente, você anda só em... 200 cavalos. 200 cavalos de potência? Entra aí, vamos fazer a primeira fase. Entra no bug, hein? Vamos ver se você consegue entrar. Primeira fase, né? Ai, Jesus. Caramba, bicho, olha. Pelo amor de Deus. E aí, arruma o banco agora, vamos ver se... Isso aqui ajusta a altura também ou não? Não, não é o turuco. Está batendo com o turuco em cima? Foi. E aí? Está confortável ou não? Agora dá para testar. Dá para testar, né? Não bate mais. Mas em cima, em cima está bom. Eu não posso ficar muito em pé, não. Não pode passar em buraco, você vai bater nesse ferro. É, vai bater também, está bem na lona aqui, ó. Liga aí, vamos ver, sabe? Estou apanhando para o outro morto aí. Acho que já está, né? Vamos ver. Olha. Olha, ele liga. Isso aqui é um hot wheel. Vamos dar um rolo aí, então. Bora. Eu não sei andar de passageiro, cara. Primeira morrida. E barbeira, hein, bicho? Ó. E beleza. Eu tenho que abaixar para poder enxergar um pouco, senão eu corto aqui, ó. Aqui, aqui. Aqui? Aqui? Fala, bateu. Pode dar uma acelerada aí, pode dar uma acelerada. Dá para relembrar aqueles tempos, não? Rapaz, lembre-se, hein? Tinha dois buggy, a gente teve o Emmys, que era, não sei se é buggy que fala, né? Não, é buggy. Buggy. Teve o Emmys, e depois comprou o Baby. Esteve em Baby. Aliás, o Baby, que era dele naquela época, em 2011, foi o primeiro buggy que eu andei, que, que, que eu andei depois de um, depois de velho, vamos falar assim? E aí, eu passei um apuro lá, que ele emprestou, eu estava fazendo uma viagem de bike, e eu nunca tinha tido buggy ainda, eu estava louco para ter buggy, fui lá na região dos lagos, lá no Rio de Janeiro, eu fui lá em Cabo Frio, que eu pegava um bug dele, e, só que o buggy estava há trocentos tempos, parado lá. passei um apuro, pipocando, aquele bug lá, e quase que eu fiquei no meio da rua lá. Mas foi massa, o buginho Baby dele era show mesmo, era top mesmo. O que que é ruim, na verdade, é o para-brisa, né? Não é, não é que é ruim, eu não consigo enxergar muito adiante, se eu ficar reto, eu não consigo ver muito lá na frente, só vejo que está bem próximo. aí não dá para prever muita coisa, então tem que encaixar uma barata. É, na verdade, isso é um problema meio normal dos bugs em geral, assim, porque mesmo eu que não sou muito alto, eu que não sou vilã, já depende do bug, assim, já fica ruim, assim, já, esse negócio aqui, por isso que não tem, eu acho que não tem nem parasol aqui, ó, se colocar o parasol aqui, que você não enxerga mesmo, cara, tipo, fica abaixado, né? É. Agora sim, fazer viagem com ele é impossível, eu, né? Ficar impossível viajar. Eita, estou com vontade lá para o Rio de Janeiro, 1500 quilômetros, será que vai não? Ah, eu dou um jeito aí, se for acompanhando, vai, mas aqui, aqui é tranquilo, pior que vai, se for para a gente ali atrás, esquece. Não, não dá para viajar, é duas pessoas, o Malo e o outro bus aqui, esquece. Passando na ponte Rio Niterói, Ponte Rio Niterói. Já tive essa experiência. Aí, ele já teve a experiência, do Rio Niterói? O bug sambava na pista. É? O carro do vento e tudo. Caramba. Foi exatamente o Baby que a gente pegou. Baby? É. Eu fui, agora que eu peguei o bug vermelho, que tem no canal aqui o vídeo, atravessando a ponte Rio Niterói. Pouca gente fez esse rolê, Quem que tem bug aí no Rio, aí na região dos lagos, deixa o bug parado lá na praia, mas não atravessa a ponte lá, né? Atravessa a ponte, experiência louca. Legal pra caramba. O seu sambou também ou não? Sambou nada, bicho. Ali é piloto, né? Cara, minha mãe ficava assim, ó. Isso aí é porque você é muito grande, tava sem capota? Ah? Tava de capota ou sem capota? Tava sem, cara. Sem capota? É, aí é mais andernal de mesmo. Sem capota, aberto. Eu tava com capota, e era do domingo, né? Tranquilão, domingo. Agora, ó, depois que a gente voltar ali, eu vou dar uma andada meio que acelerando aqui. pra mostrar o barulho de escapamento, porque ele não... Não é que eu tô com medo de acelerar. Só não acelera... O meu pé aqui bate, não é pra apertar a freada. Não, não acelera na curva. Na reta, tranquilo. Cara, então vamos acelerar. Mas não na frente da polícia também, né, bicho? Não, mas não tá nem com medidor de velocidade. Não tá nem funcionando. Não tá nem funcionando. Praticamente o Hot Wheels. É mais ou menos isso. Brinquedo de gente grande. É tipo o camaro amarelo. Só não tem o camaro, mas tem o amarelo. É meio coluna aqui, ó. Olha, e esse banco aqui, esse banco aqui é bom, bicho. Esse banco aqui, ele... Olha aí, ó. Ele é bem de playboy. Esse banco aqui é bem ereto, então ele não te arregaça as costas. Porque se tem que ficar curvado pra ficar olhando, aí é diferente. É pra brincar, né, bicho? Feito, dá. Só não posso viajar com isso aqui, senão, rapaz, já era. Viajezinha assim, 200 quilômetros, pô. Aí vai, aqui não tem como. Nossa senhora. É? Aqui não dá. Meu pé é pra apertar a embreagem aqui, eu bato no lado aqui, ó. Ó, bate em cima. Aí ele não vai, tu tem que apertar mais em ponto aqui, ó. Qual que é o número da chalana aí? 44. 44, bicho. Ele tem que fabricar um bug pro cego. É isso aí, é. Tem que fabricar, ué. Pelo amor de Deus, hein. Agora vamos tentar sair. Agora vamos sair do bug, vamos ver. Em quantos minutos ele sai. Aí, ó. É tranquilo. Aí, ó. Ah, minhas costas, tá bom. Joveu as costas, bicho, né? Daqui ali, pô. Aí, ó. Foi massa, bicho. Tranquilo. Qual que foi? Qual que é o recado que você dá pra um cara alto assim? Já teve uns caras aqui, eu tô fazendo esse vídeo aqui por causa que tem uns seguidores que perguntam pra mim. Pô, eu quero comprar um bug, mas eu tenho um e 90, um e 95. Será que dá certo? O que que você acha? Ó, esse banco é bom? Claro que dá. Só essa capota aqui que a gente pode tirar, deixar pra andar na praia, né? Tira sem. Aí fica aberto pra... É verdade. Car de 2 metros, 2,10 e vambora. É verdade. A capota aqui é o melhor bug sem capota. E esse bug aqui é o bug que é o Fiber que é lá do Ceará, os nordestinos, eles são... Eu acho que eles são mais confortáveis pra dirigir aqui dentro aqui. Porque o volante é mais alto, né? Então ele dá uma amplitude melhor pra um cara alto dirigir. ou um cara gordão também. Dá problema daqueles mais antiguinhos porque o volante fica bem baixo aqui, ó. Daí a perna já aperta aqui. Mas é de cada um. O lance é fazer o teste, drive e meter bronca. Então é isso aí, rapaziada. Foi o vídeo de hoje. Deixa aquele like. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo. E pra finalizar, eu vou dar um rolê com o meu amigo aqui e vou dar uma acelerada aqui porque ele não teve emoção ainda. Quer com emoção? Meu pé quase bate ali em cima, não consigo acelerar direito. É, então. Mas vamos fazer uma voltinha com emoção agora. Vamos meter mais. E aí? Você pediu um Uber, pô? É, pô. Caralho.